O Gal é um bom companheiro Salve! Ninguém pode negar O Gal é de negar Ninguém pode negar Ninguém pode negar Ninguém pode negar O Gal é um bom companheiro Olha o macaquinho, olha o macaquinho, olha o macaquinho Aperta, macaquinho Aperta! Aperta! Está cansado das skins padrões do CSGO? Vá para o Force Drop E dê uma nova cara ao seu inventário Abra as caixas Lute pelas skins mais raras no modo batalha Tente a sua sorte no modo de cartas E ganhe as melhores skins existentes do mercado Usando o meu código promocional Mania Você ganha 35% de desconto Force Drop Link na descrição Tapete 1 Vai pular um cara na janela, vou atrás dele Tem uma janela, cuidado no desbloqueio cadê? Vai passar no desbloqueio, se liga Dois tapetes, dois tapetes, dois game Tem mais nada do tapete pelo que eu vi Mais um abaixo da janela Mais um abaixo da janela Mais um abaixo da janela E outro entrou, AJA, jungle, jungle Ah, beleza Ah Levei o meu no taser Concurso de quem faz o melhor Ai, cadê? Ai 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 Agora, cadê os dois? GGzão Vai, só vez, vamos embora É Ai Ai Que delícia Eu sei que você se dispôs a fazer de graça Você não me cobrou nada Mas não vai ficar de graça não, tá bom? Eu faço questão de pagar pelo seu trabalho E eu vou entrar em contato com você Ó, tá aí na tela, ó Druidinho O Druidinho tá lançando aí na tela pra gente, ó Segue lá, pessoal E eu vou te pagar, tá bom, Druidinho? Eu faço questão Você tá me dando o presente desse rap E você não me cobrou nada E você não tá me cobrando nada até agora Eu que quero Poder também te dar um presente aí E eu vou te... Você vai ver Vai chegar um valor bem legal aí pra você, tá bom? Eu vou aparecer na sua live lá E vou dar um donate bem legal pra você Agradecendo por tudo que você fez Não só por mim Mas por todo mundo aí A música do Gal A música de todo mundo aí, beleza? A live dele eu acho que é Striker Underline e é PS1 É, tá bem, sim Vamos lá O microfone acreditou Opa Caralho Escorregou Opa É, é, é É dois É, é dois Já foi É, 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 é É, é, é É, é, é Opa Opa Vai lá no meio sozinho alguém Deixa eu saco Opa Vai ninguém? Então tudo bem, vai lasar lá aqui no meio, joga umas garras no meio Eu vou, eu vou Vai no walk tapete e pede flash galera, vamos explodir o tapete E trave tudo Vou ligar pro cello aqui Vamos voar o cello agora aqui Ver se dá pra escutar a ligação aí Ae Tem alguma coisa pra dizer? Seu lixo Não conseguimos jogar Por que não? Ah, tava brincando Assim cê me emociona, cello O bot dan acabou com vocês no final, hein Jogaram bem cara, que ele carregou mais aqui Foi legal, foi legal, jogaram bem Começa atrás, comece atrás, comece atrás Faca bonita, coloca na loja Ai 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 Nossa Que beleza Foca no seu bagulho, irmão Você queria derrubar os outros Irmão, se você chegar aqui e cancelar um cara que tem 10 milhões de seguidores Eu te pergunto Esse vai ser o seu troféu? Isso é o que você faz de melhor? Derrubar alguém que é famoso? Pô, que lixo de vida que você tem Pra querer ficar cancelando os outros, irmão Vai correr atrás do seu, você tem inveja dos outros Você não gosta dos pais? Irmão, não segue o cara Vai fazer o teu bagulho Ah não, porque eu cancelei o fulano de tal Que puta cara você é, irmão Que puta ser humano irado que você é Sua vida deve ser muito bacana Deve ser muito bacana Sério Irado sua vida E o pior é que tem Que fica o dia inteiro O dia inteiro Tentando cancelar alguém A internet tá chata pra caralho Ao invés de nego só se divertir Um querendo chamar a atenção daqui O outro quer chamar a atenção dali A internet tá muito chata A internet tem como te trazer várias coisas Legais E também traz coisas que são chatas Mas, irmão, você tá na internet A internet tem tudo É simplesmente você foca naquilo que você quer Se você olha um cara que, porra Um cara que posta um monte de foto de mulher Que é o Dambir Já tem uma porrada de coisa com mulher Irmão, o que ele gosta? Se você não gosta, você vai pra outra pessoa Deixa o cara na dele, irmão Aí, pô, isso é pra tudo É pra tudo Aí aconteceu o bagulho do Leaf lá Esses tempos do jogo, né? Que supostamente o cara tem umas jogadas estranhas Aí vem, mano Vem uns caras aí do Brasil Tem nada a ver nem com o jogo Aí os caras querem começar Ai, que tipo, mano Quer chamar uma atenção que nem precisa Vai fazer seu trampo, irmão Deixa o bagulho que não tem nada a ver com você Quietinho Entendeu? Fica ganhando aquele, né? Ai, que atençãozinho em cima dos outros Porra, vai fazer o teu bagulho, irmão Vai fazer o seu bagulho Aí você quer fazer com que a vida das pessoas Seja igual a sua Uma bosta Eu vou cancelar ele Porque a minha vida já é cancelada É uma bosta Minha vida é uma merda Ao invés de eu trabalhar pra ter uma vida melhor Ao invés de eu estudar pra ter uma vida melhor Ao invés de eu ser melhor pra ter uma vida melhor Não Vou cancelar o game Pra que a vida dele seja tão lixo igual a minha Muito bom Muito bom Muito bom Olha, velho Olha, de costinha Olha Meu Deus do céu, pessoal É sério isso? Não é montagem, não? Não é montagem, não? Nossa É possível existir uma criatura dessa? É homem? É homem Pô, mas se for um homem desse eu quero Ai, eita Nossa, nossa, nossa Tem um flick no meu flop Tem um Briggs no meu chase Tem um Clarks no meu race Tem um Vogue is all my chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um creams Com chacara clapings Tem um Vogue no meu flop Tem um Vogue no meu